Mas e só uma irmã? Ai, para, amiga, sua louca! Ai! Ai, caramba! Pô, a Ivete... Hã? Deixa eu fazer o lanche? Deixa eu fazer o Mc Fafá? Deixa eu fazer o Mc Fafá? Deixa! Gerente, você é gerente? Não? O que é gerente? Gerente, deixa eu fazer o Mc Fafá? Deixa eu fazer o Mc Fafá, mano! Lucas Carlos, nosso, nosso, sagrado! Lucas Carlos e Murilo Couto... Não, se o Lucas Carlos e o Murilo Couto entrar, acabou! Aí, né, tá feito, o Cristão acontece, ó! Vai dormir, quer? Deixa eu fazer o Mc Fafá? Vai dormir... O Mc Fafá, tudo no McDonald's, pai! Três dedos no dedo! Dá um ué pro Lucas Carlos! Faz barulho aí, larga da batata! Caralho, não tem que ter feito a história de um homem, caralho! Safada! Ué, pô, dorme nunca, dorme nunca, pai! Faz barulho aí, larga da batata! Ué, pai, dorme nunca, pai! Dorme nunca, pai! Porra! Ela quer me dar! Porque eu não ia... Nossa, o monstro, porra! Minha peruca! Minha peruca! Minha peruca! Minha peruca! Cadê a peruca? Porra, calma! Agora o bagulho vai ficar doidão! Chama, pai, chama! Pô, minha peruca, percê! Caralho, agora ele vai cantar, mané! Nossa, a peruca que vai cantar! Sai, esqueça! Vai me dar, ó! Vai cantar o que hoje, pai! Vai calar, vou dizer, cadê? Invejoso! Ah, o Thiago me entrou! Acabou! Acabou o muro! Acabou o muro! Não quero saber mais de nada! Diago, sim! Ah, sei lá! Nosso monstro! Nosso monstro! Bora, só mostra! Thiago vai entrar lá, só mastro! Aí, deixa eu fazer um Macfafá! O que que é, gerente? Deixa eu fazer um Macfafá, mano! Oi? Eu vou inventar um Macfafá, mano! Vai lançar, vai lançar! Vai lançar! Bota em comum, bota em comum! Não, senão! Bora dançar! Bora dançar, não, viu? Sabe que você está tirando a válvula de história, né, parceiro? Hoje! E aguarde! Isso! E aguarde! Faz barulho aí, gerar o óleo da batata, pô! Vai barulho, gerar o óleo da batata! Caralho! Mandar um salve pro meu cunhado! Vai fazer não! Vai fazer não! Mentira! Pô,zs! Como é que a gente tem outro grano aqui? Para que a gente era um gado demonstrationista? Caralho, Jato! Vai fazer um sanduíche mesmo, Olde? Isso! Isso! Dá um oi pro Lucas Carves aí Chegar o droga da batata Lava a mão Lava a mão Lava a mão Lava a mão Lava a outra Ai caralho Desculpa Não pode parar não 20 segundos Tem que lavar a mão 20 segundos Tá bom O antebraço Lava no white braço no McDonald's Caralho Acredita Acredita que acontece Acredita Vai Lavando as mãos no Largo da Batata Oi, tudo bem? Acredita, caralho Tentar dar só com a minha blusa Apaga a luz Ali, cedeia Tipo, tem oi Tá com o beijo Me bomba E agora, pra secar Faz de Faz de frango, viado Faz de frango, viado Frango, frango De frango Ah, caralho Como é que faz pra, porra? Acredita Como é que faz pra, porra? Acredita que acontece, caralho Acredita que acontece, caralho Já secou minha mão pra caralho Posso tirar aqui? Entendeu? Passar o gel agora? O gel eu passo só no cabelo Bolzaninho, né, pai? Tá bom na serra Ah, isso é tudo 20 segundos lavando a mão Ó Já passou um minuto já, papai Um minuto já, ó, Clarice Fala pra Clarice, aí Geraldo, lá Clarice Libera o homem Faz o sanduíche, porra E aí? E aí? Vamos acompanhar Vamos acompanhar Faz de longe, tá? O que? Fazendo Fazendo Não, o McFapá O que é? McFapá McFapá Que papá tem que ser, mano Não pode ser o McFapá Deixar o homem com liberdade criativa, porra Deixa o homem com a liberdade criativa dele Porra Porra Deixa o homem com a liberdade criativa dele Tá, mano Meu Deus Ó como é que tá lá fora já, moleque Tá famosão Que? Calça vai virar da batata Rapaga a luz 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 Ela passou de Balmain É Lulio Eu também Para Essa caixinha aqui é de vagabundo O que é essa? Eu que era Uma caixinha de vagabundo Mas o que é que tinha aventurador Tá conseguindo entrar no salateado Como é que o McFapá, mano? Mas como é que o McFapá, velho? Olha o visão, mano Olha a picadinha de visão Acabou 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 Você é tão incrível Porra, Vivão, mano Bota outra aí, mano Sem ninguém Porra Vou tomar O meu mano G Rocha Ah, tá de brincadeira Ah, tá de brincadeira, viado Outro barulho Com o meu mano G Rocha Ué, aí, mano Vivão tá de touca, moleque Vivão tá de touquinha Ah Esqueça tudo É a vida da minha vida, pai Vamos junto, pai Porra Acabou 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 Olha o Tiago, olha o Tiago Olha o Tiago Meló, tá forte, então McFapá McFapá, caralho McFapá Mano, tá maluco Onde é que você tá, viado? Eu não sei Mano, tá no McDonnell, Tiago Mas você tá dentro do Do lanchonete? Vira copos Vira copos Dá um salve aí, pai Mas você tá dentro do lanche? Você tá indo fazer Vou fazer um McFapá Aí, Daniel Mostra quantos fãs tem Quais, Daniel Mostra quantos fãs tem Na porta do McDonnell Olha quantos fãs tem na porta Mostra pra eles Mentira, mano Mentira 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 Não, não, não Não é possível Não é possível Não é possível Tiago Não é possível, meu irmão Não é possível Lógico que é Olha a gerência aqui, ó Dona Clarice Nossa gerente Não é possível, mano Ô, Lucas Esse cara é doidaraço, Lucas Esse cara é doidaraço Doidaraço, meu irmão E aí, Vivão Esse daí eu adoro Esse daí eu adoro Esse daí a gente boa demais Esse é o mais pico que tem O Vivão é o primeiro Vida louca da história Ele é, ele é Taboão da serra, caralho Aí você tá falando Do taboão da serra, porra Sempre feliz Sempre sorridente Sempre feliz Sempre feliz Tá assim, maledro E aí, cadê o MEC? Cadê o MEC? Tinha que ter o MEC O MEC Thiagão E o MEC Lucas Carlos, né? Ô, eu tô errado Você acha que eu tô errado? Não Vai trazer, vai trazer, pai Tiago, Tiago Fala comigo Fala comigo agora, Tiago Sexta-feira O mesmo Tá indo pra onde, meu padre? Ó, ó Sexta-feira que vem O mesmo show no Canindé Só que nós vamos fazer melhor ainda O show com banda E nós vamos finalizar o show Com o Projota Cantando o Muleque de Vila Lá no palco Caralho A gente vai dançar de novo Com a carreta Furacão, meu irmão? Sim Só que pega a visão Pega a visão Eu vou Ela vai tirar a máscara Quem vai tirar a máscara É eu, você O Boca09 O Iconcielo O Mítico E o Igão Agora Me escuta Me escuta Me escuta Me escuta Vou pôr racionais E aí eu e você Vai entrar numa moto cada Em pé Pra mandar racionais Cara, o Daniel Tá bom O Daniel tá montando Tá bom, demorou Amém 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 Sexta Dia 21 Então, só vou pensar Vou botar em São Paulo, meu filho Que o seu padrinho trabalha Você tá ligado Trabalho é pouco Sexta, dia 21 Milionário, rico, bem novinho Oi, quem? Tudo bem? É isso, exatamente Desse formato que a gente merece Tiaguinho, Felipinho Milionário e rico Kavis Klaes? Kavis Klaes? Kavis Klaes? Kavis Klaes Compre um presente pra mim Pro Lucas Klaes aí, meu filho O quê? Compre um presente pra mim Pro Lucas Klaes aí Vê se você consegue Na permuta pra nós Entra numa loja Ó, o desafio é o seguinte Eu quero que você Entra numa loja E você consiga um presente Pra mim e pro Luquinha Pra você que acaba Vindo lá, Armani Meu irmão Se você conseguir um presente Pra nós Eu vou morrer Eu vou morrer Lá 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 Qual que é o seu tamanho? Qual que é o seu tamanho? Quem vai atender A Lá Lá? Quem vai atender O Fafá na Lá Lá? Aí, pai Meu tamanho é enorme Cadê a Lá Lá? Cadê a Lá? Cadê a Lá? Cadê a Lá? Cadê o Thiago E pro Lucas, parceiro? Vocês estão de férias? Porra, mano O Lucas Se naquele dia Se naquele dia Que a gente estivesse No canal dela Se o maluco pintasse Eu ia ser Boa doideira, cara Olha aí, ó Aê, moço Eu quero uma Lá Lá Pra mim Uma pro Lucas Faz favor Faz favor Traga uma Lá Lá Pra nós aí Atenção para a da hora Fala 300, então Fala 300 300 Fala lá pesada Fujal Você quer atendente, vida? Você é? Ela gostou de ir Palmei É, Thiago E a tu Você Eu quero uma Lacoste Top Pra dois amigos Não tem Lacoste Aê, se você tá assistindo Essa live Você é do Taboão da Serra Escreve Taboão da Serra Aí por favor Nos comentários Escreve Taboão da Serra Levanta a mão e fala Beijo pra Dona Maria Descrito Ficar pro Amarelo Ô moço Mas não tem Lacoste Tem o que? Tem o Norte 6 Tem o Norte 6 Tem o Norte 6 Tom e Calvin Klein Norte 6 não Muito bem Mas não gosta Pega a Tome pra nós Pega a Tome pra nós Só um pintinho Pintinho na Só um gotinha na teta Gotinha Aquela gotinha Bola ou camisa? Pega Você quer o que Lucas? Agora vai ter que comer Abre de manchilha Ó o produtor Mas o Thiago e o Lucas Querem uma Tome Ô não tá dando Thiago Vai embora Vai embora Qual o tamanho? Tamanho? Tamanho A minha Pega a grande Pega a grande Padrinho Pega a GG Pra mim que eu gosto de forgado Você também Lucas? GG É Então vai Duas GG Foda Essa aqui ó Essa é de vagabundo Essa é de vagabundo Pega de chave De mandra Aqui É Não mas eu quero GG moço Quero GG Pega Pega uma GG Pega uma GG Que a gente é grandão Biado Não dá mole GG pra mim que é magro Ele que é fortão Tem que ser GG Olha aí ó Eu sou magro ali Biado A nossa diferença Amarela Verde Vermelha Deixa eu ver essa verde aí Fafá Deixa eu ver essa verde aí Essa verde aqui Dona Quitéria Puxa pra fora moça Puxa pra fora Ele quer assistir o envolvimento dela Olha o decaimento Leve Leve Essa daí é do teu padrinho Pode pegar essa pro teu padrinho E a sua Lucas Que cor Lucas Mano Qualquer uma Deixa que seja GGG Pai Senão não vai caber Tem que ser mais forte O homem é mais forte que eu Esqueça tudo Laranja Aê filho Aê filho Aê filho Olha o bombeiro Tranquilo e calvo Tranquilo e calvo Chama o bombeiro Tranquilo e calvo Esse bombeiro aí apaga qualquer fogo no cu Viado De verdade As pessoas estão passando Já com problema de saúde Ele já vai apagando Nós já do tabu Essas pederachinhas não pode Que os caras vai zoar mal Nós lá rapaz Você ainda tá em Gienópolis Eu ainda tô na quebrada Não faz isso Os caras vai Você sabe Você sabe como é que é Na quebrada É diferente O bombeiro apaga o seu fogo Né cuzão Ô Duvidou Cadê seu segurança Que nunca muda a expressão Meu irmão Cadê ele E aí vida Tá bem homem E aí meu irmão Como é que então Quanto deu Quanto Pó